E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, é o seguinte, né? Bom, sexta-feira, amanhecendo aí. Deixa eu ver. É umas seis horas, né? Nossa motinho tá de volta aqui, né? Depois daquele bug que deu. Que a nossa moto simplesmente desapareceu, né? Não sabia o que tinha acontecido. Mas agora ela tá aí. Eita, caiu já essa porcaria aqui. Peraí, peraí. E pronto. Tá aí a nossa moto, então. Nosso Satsuma tá preparado pra correr no sábado, né? Hoje já é sexta-feira aí. A gente tem o dia inteiro pela frente pra poder... Arrumar as broncas aí que aconteceu, né? No episódio passado. Que uma delas simplesmente foi a gente capotar o trator e... Aquele carro velho lá que eu esqueci o nome, né? Lembrando vocês que eu ainda vou pegar aquele carro e vou transformar ele todo. Não vou deixar ele daquele estado. Só que eu não sei como é que funciona esse mod de transformação dele, tá? Vai ser um mod novo pra mim. Eu nunca testei, nunca usei. Ainda não vai ser nesse episódio. Tá? Mas vai ser no próximo. Próximo episódio já vou trazer ele. Pra fazer os testes. E eu tô afim de comprar esse nitro aqui pra colocar no carro. Nitrar esse carro pra ver como é que vai ficar, né? Ah, vou botar isso aqui, ó. Isso aqui eu quero colocar. Já vou pedir. Ah, vou pedir... Eu não pedi nenhuma roda? Tá, mas eu tenho minhas rodas especiais lá também. Vou pedir o nitro. Pronto, tá aqui a cartinha. É isso aí. Estamos com a nossa carta. Bom, tenho duas opções agora, né? O nosso trator tá lá na cidade. Nosso carro velho tá na cidade. E a nossa moto tá aqui. Bom, pelo menos a gente tem veículos lá, né? O que que eu penso em fazer, galera? Eu também tenho os negócios do Kiu Jiu aqui ainda. É, ainda tem os negócios de Kiu Jiu aqui. Então, tá, não. Fecha isso aí. Eu tenho que dar um jeito de vender isso aqui pra pegar mais grana. O detalhe é o seguinte. Eu vou ou não vou com o Satsumi? Já deixo ele lá. Eu acho que eu vou aí. Eu já vou com ele. Já vou deixar ele lá, na real. É melhor. Ah, não abre. Ah, não abre porque trava ali. Tá. O cara tá fechado ainda, né? Mas não tem problema. Vamos pegar o nosso... Ah, na verdade. Deixa eu esquentando o motor dele aqui. Deixa eu ligar. Porque dessa vez o nosso carro não vai dar problema nenhum, né? Tá todo novo. O motor tá em perfeito estado. Não tem como dar ruim. Eu só quero desligar isso aqui por enquanto. Deixa aquecendo. Nossa sede, nossa fome. Vamos sair zeradinho daqui também, né? Pra não dar ruim pra gente. Tinha que correr o risco de a gente acabar morrendo. Ah, porque se a gente morrer nós estamos ferrados. E o pior é que no episódio passado a gente também tomou uma multa, né? Tá aqui a multa. Seis pau. Ah, não vou gastar com isso agora não. Deixa a multa quieta aí. Depois eu me viro. O importante é deixar o carro turbinado. De resto vem depois. Tô nem aí pra multa na real. Prontão, de banho tomado, rapaziada. Agora vamos pegar esse mosquito spray aqui e passar pra acabar com essa mosca que já tá me incomodando. Né? E de alguma maneira eu vou ter que fazer aquele carro pegar. Porque eu não vou aceitar. Eu não peguei aquele carro lá pra nada, na moral. Tudo bem que é uma porcaria, né? Nossa senhora. Agora que eu vi que a minha fadiga tá lá em cima. Peraí, peraí, peraí. Ih, rapaz. Não é aqui que eu tenho o bagulho do café. Eu tenho o bagulho do café na live. Hum... Tá bom. Então, o único jeito de diminuir a fadiga é dando um rolezão de carro mesmo. No talo. Que aí nós diminuímos a fadiga rapidinho. Vai ter que ser. Beleza. Opa. Aê. Carro mais do que pronto. E forte. É assim que eu gosto dos meus carangos. Deixei agora sim. Agora deixa eu ligar meus faróis de volta. Não dá ruim. Gosto de andar com os faróis ligados? Não adianta. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí. Tem vídeo novo de segunda a sexta-feira. Então já vai acionando o sininho de notificações também pra não perder nenhum vídeo, manos. Tá? E a inscrição de vocês é muito importante pra fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver. Valeu. E galera, importantíssimo. Deixa o dedãozão no like que isso ajuda muito nos engajamentos do vídeo aí. Ajuda a chegar pra mais pessoas, beleza? Então vai deixando aquele dedãozão no like pra dar um apoio aí. E vamos que vamos. Vamos fazer essa fadiga e esse estresse baixar. Mas a fadiga precisa baixar com urgência, né? Que daqui a pouco a gente vai ficar com sono e aí de vocês já viram. Aí ferra tudo. Aí rapaziada, jeito fácil, fácil de baixar a fadiga. Olha lá, ó. E o estresse também, ó. Andando a 190 km por hora com um carrinho desses aqui. Qualquer um acha que fica louco, né? É, ó. 200 km por hora. Fadiga baixando pra caramba. Se ligue. Colocamos a cesta. Ai, ai, ai. Tem um carro na minha frente. Vamos abrir devagarinho pra não dar ruim. E passamos voando pelo tiozão. É. Ai, ai, ai. Nossa, passei raspando. Tá de boa. Pelo menos a fadiga baixou bastante. O estresse já era. Agora podemos fazer o carro... Voltar e esfriar o motor. Apesar que o motor não tá aquecendo, né? Os carros tão bem regulados. Então não tá muito de boa. Vamos lá. Hum, mas por que que a nossa mistura caiu daquele jeito? Ué, 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 ué. Não era pra mistura ter caído daquele jeito ali não, hein? Algo de errado não está certo. Era pra estar em 12 ali. Tá, depois eu vejo isso. Ah, agora... Opa. Agora ele voltou pros 12. Mas o que foi estranho, foi estranho. Não era pra ele ter acontecido daquele jeito não. Esquisito. Mas ok. Aí. Deixar nosso carro aqui. Ah, vamos deixar ele aqui até o sábado. Vamos botar nossa carta no correio. Ah, mas antes, né? Fechar nossa porta. Se não, não dá certo. Beleza, a cartinha é colocada no correio. Agora nós temos essa tranqueira. E o nosso trator. Tá. Eu preciso dar um jeito de levar essa tranqueira pra casa. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá complicado esse bagulho, tia. Aí. Peguei. Tem que fazer esse carro funcionar de algum jeito. O problema é que ele não pega fácil, velho. E é um incômodo esse carro aqui, na real, pra dirigir. Que ele aquece pra caramba. E não só isso, né? Além de aquecer. Qualquer coisa. Ó. De primeiro, será? Vou até acelerar o carro. Será que vai de primeiro? Vamos, tranqueira. Vamos. Olha. Será que a gente se deu bem? Bah, não tenho a mínima ideia se a gente se deu bem. Mas vamos tentar. Ó. Ó. Olha, consegui me partir com o carro. Já é um começo bom. Porque da última vez nem isso a gente tava conseguindo. Bom, é o seguinte, né? Vamos aproveitar que a gente conseguiu sair daqui com esse carro. E já vamos passar no lixão lá pra ver se a gente tem umas garrafas de kiu-jula pra pegar. Nossa senhora. Eu não vi. É, eu sabia que uma hora isso ia acabar acontecendo. Se fodeu. Eu sabia que uma hora isso ia acabar acontecendo. Ai, ai. Morremos. Tá de boa. A gente tem dois veículos ali na cidade. Não tem problema nenhum. Voltamos à vida, né? Estamos aí na cidade de novo. Bom, de qualquer jeito agora eu preciso caminhar até o carro lá, né? Pra ver. Bom, virado ele deve estar. Mas a gente desvira ele. Não tem problema não. A gente dá um jeito. Enfim, né? Eu tenho que aprender a olhar pros lados antes de entrar na rodovia. Ah, tá brincando. Juro que eu vou perder tempo quando eu vou olhar pros lados antes de entrar na rodovia, né? Vou nada. Eu vou sair chutado de novo. Não quero nem saber. Se tem coisa que eu não suporto nesses bagulhos aqui. Ficar olhando pro lado e pro outro parando o carro, fazendo os negócios. Né? O negócio é andar feito maluco. Não quero nem saber. Beleza, chegamos no carro aqui de novo. Só que o detalhe é que eu esqueci a chavezinha de fenda, né? Genial. Vou ter que voltar até a cidade de novo. É, ô cabeça minha. Ai, galera. É. Andar, andar. Andar cada vez mais. E vamos andando, né? Fazer o quê? Pronto, mano. Peguei a chave de fenda já, né? Tá aí. Agora vamos voltar até o carro. E torcer pra que ele pegue, né? Porque, na moral... Não sei como é que ele vai se comportar depois de a gente ter dado uma porrada com ele. Não faço ideia qual vai ser o comportamento do carro. Mas, né? Vamos ter que descobrir. Tomara que ele funcione. Porque senão eu tô indo até lá de novo pra nada. E eu não tô afim de fazer essa volta, mais volta, e volta, e mais volta com ele. Ah, eu tenho que voltar com a cidade pra pegar o outro carro, né? Só que faltava. Tomara que ele funcione. Porque senão a gente tá encrencado. E carro velho é fogo. É, rapaziada. Tamo de volta. Agora vamos torcer pra que essa lata velha aqui funcione. E se não funcionar, nós estamos muito encrencados mesmo. Vamos ver. Modo direção. Pega aí a chave de fenda e... Tum. Ih, já começamos bem. Ó. Que segundo, hein? Será que vai funcionar? Vou até botar o pé no acelerador. Ei. Ó. Vai, 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 vai. Vamos, 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 caramba. Funciona, cara. Funciona. Funcionou. Funcionou, 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 funcionou. É a conta. Agora o problema é dar o fora daqui. Olha. Carro doido. Não tem nem retrovisor agora que eu reparei nisso. Beleza. Aí é outro carro vindo na cola. Ah, diminuiu a velocidade também com a fumaceira pegando. Ou ele passa ou ele morre na fumaça. Ó. Acho que o cara até parou. Tá. Por mim tá de boa. Contudo que não me atrapalhe. Ó o pessoal dos racha aí, ó. Os turbão, ó. Não tô usando o Tsumas pra fazer a racha. Porque, né, eu tô poupando ele pro rali, galera. Mas assim que a gente fizer o rali, eu pretendo fazer os racha também aí pra gente, né, continuar completando a nossa história. Porque é necessário. E sim, o jogo tem uma história, tá? Ele precisa ser feito uma história no jogo. Pra gente poder zerar ele. E o zerar nada mais é do que começar ele do início. Que começar ele do final também fica difícil, né? Olha só. Esse pote. Aqui. Vira cá. Ou pelo menos faz mais curva que o carro do mecânico. Tá louco. Nunca vi um carro pior que aquele. Chegamos. Será que tem garrafinha aqui? Tem. Tem garrafinha. Ô, beleza. Olha, além de ter garrafinha, tá o sofá aqui, né? Aff, apagou o carro. Maravilha. Ai, ai, tá. Não vale a pena ficar lutando. Pra ligar o carro agora, deixa eu só apagar as coisas aqui. Beleza. Vamos sair de uma direção. E vamos jogar as garrafas tudo aqui dentro. Eu acho que eu parei em cima de alguma garrafa, né? Deixa eu olhar pra trás aqui. Não, não parei em cima de nenhuma garrafa. Vamos jogar elas aqui dentro. Só jogar mesmo. Não vou botar nada... Certo aqui, porque não vale a pena ficar... Fazendo isso. Olha ali uma garrafa em cima da outra que viagem. Olha só que viagem. Ih, o que que tem ali? Rapaz, olha o capô do Satsuma aqui. O que que é isso aqui? Ih, uma das lanternas do Satsuma também. E o triângulo tá aqui. Ah, já vou levar essas coisas tudo. Não sabia que esses bagulhos tavam aqui. Se bem que aquilo ali eu nem pretendo colocar no carro. Aquela luzinha ficou muito feia. Não gostei daquela luzinha no Satsuma. Achei que ficou ridículo quando eu coloquei. Nossa, o cara vai sentado em cima de um monte de... Kyujuli. Quer dizer, plástico vazio na real, né? Eita, errei. Não, acertei. Eu vou arremessar elas tudo pra cá e depois eu jogo todas lá pra dentro. É mais fácil do que ficar indo e vindo. Aí. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Ok. O capô, será que eu levo? O capô eu vou levar, né? Vamos levar o capô e vamos levar o triângulo. O resto eu vou deixar aqui. Não tem pra eu pegar mesmo. Vamos botar aqui atrás. Acho que cabe direitinho. Arra. Tá. Ok. Feche aí. E agora eu vou continuar arremessando a garrafa pra dentro. Vamos. Cara, nem contei. Na verdade, eu devia ter contado quantas garrafas tem aqui pra ver se não vai dar alguma treta. Se sumir alguma. Mas eu acho que não. Ó. Ó os barulhão dos motorzão lá. Se tivesse como botar um motor daqueles nos carros, né? Ia ser da hora. Ih, faltou uma. Tá, se é uma, vai entrar por aqui também. Ai, 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 ai. Aqui, abre. Que coisa séria. E agora eu entro. Tá, agora é torcer pra que o carro funcione de novo, né? Vamos ver qual é que vai ser. Opa. É. Aí já não rola, né? O carro já é ruim. Imagina que você vai pegar com a marcha engatada. Ih, vamos, rapaz. E é isso que começou a acontecer, ó. Vai, vai, vai. Vai, funciona. Não me deixa na mão, não. Bora, carrinho. Funcionou. É. Funcionou, mas, né? Se tu não tirar o freio de mão, tu não anda com essa lata. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Bora. Funciona de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Funciona, cara. Aí, agora sim. Tiramos o freio de mão. E vamos embora daqui. Uma certa urgência. É, eu vou passar por aqui pelo meio, não quero nem saber. Eu não vou dar toda aquela volta, ó, os farol falhando. Falhando. Não é nem falhando, é falhando. Ai, ai, ai. Não tá de boa, nós não vamos, ó, capotar ou acontecer alguma coisa de ruim aqui, não. Vai bater embaixo, quer ver? Rapaz, não bateu. Tá bom. Basta chegarmos em casa agora, ué. Aí. Hã? Estranho. Os luzes estão de fora do carro, os farol estavam acesos, mas o... O interno do carro não tá. O bagulho esquisito. Cara, tinha que dar um jeito de remover aquele ninho de vespa, velho. Me falaram na live que tem um jeito de remover aquele ninho de vespa, mas o problema é que... Eu não sei se eu vou conseguir. Será que aquele... Qual é o nome daquilo lá mesmo? Ah, o bagulho eu acho que é de cavar buraco. Sei lá, eu. Não faço ideia. Enfim, né. Vamos embora pra casa pra ver o que a gente consegue fazer com aquele ninho de vespa. Cadê o ruim? É, rapaziada. Esse carro aqui chega a ser uma piada de mau gosto. Eu tô andando abaixo de 60. E olha lá o ponteiro do... Do... Do motor. Que marca a quantidade de calor que tem no motor, né. Super aquecimento. Tá quase no limite. E o pior ainda é o ponteiro de combustível. Cara, tava na metade do tanque, velho. Só pra fazer essa volta já baixou tudo que podia. Eu não sei o que eu vou fazer com esse carro, cara. Não... Enquanto eu não reformar esse carro aqui. Não tem condições. Esse carro aqui é um lixo. Tá louco. Não tem condições. Qualquer coisa super aquece. Já tá acabando o combustível. Motor fraco pra caramba. Ah, eu tô andando aqui a 50 por hora com o carro. O pé não... Eu não troco o pé na lata, tá ligado. Mesmo assim super aqueceu. Tá super aquecendo na real, né. Daqui a pouco vai começar... A dar aquele esguicho de água do motor. Ai, ai, ai. Tem que pegar um negócio de reformar esse carro de uma vez. Que... Assim não vai dar. Esse carro não vai prestar desse jeito, não. Não tem condições de andar com ele assim. Pegou. Voltou a funcionar. Já é um começo bom. E voltou a apagar, né. Não é um começo bom, não. Cacilda. Vamos, tia. Precisa desse carro funcionando. Só pra chegar até em casa. Só falta mais uma rua. Uma dobra. Sei lá, eu. Aí. Foi, foi, foi. Agora a gente chega em casa. Ah, agora a gente consegue. Ih, tá... Ih, é sério? Não. Ai, não acredito. É disso que eu tava falando, ó. Olha lá. Cara, eu tô com o carro carregado. E o negócio me superaquece aqui, velho. Aí não nos ajuda muito, né. Ai, ai. Pior que não adianta nem querer empurrar o carro. E agora? O que que eu faço? Hum... O que que se faz com uma coisa dessa? Tem que esperar esfriar. Não adianta. Vou ter que esperar o carro esfriar pra poder continuar. Poxa, só falta chegar ali, mano. Bah, não vou esperar o carro esfriar nada. Já falei de mão aí. E vamos tentar ligar esse carro. Tem que dar um jeito nisso. Vamos. É sério que agora não vai querer funcionar. É inacreditável. Cara, vamos, velho. Funciona o carro do... Cara, vou empurrar o carro, velho. Eu vou empurrar essa lata velha aqui. Não vai ter jeito. Vai, fecha essa porta aí, ô. Porcaria de carro. Deixa eu tirar o freio de mão. E vamos empurrar. Vai ser empurrando mesmo que nós vamos pra casa. Ah, não dá pra acreditar que eu tô tendo que empurrar o carro, velho. Meu Deus do céu. Eu não quero mais usar essa coisa aqui antes de consertar. Olha só. Ai, ai. Ainda bem que eu tô com a moto ali e tô com outras coisas junto. Porque, putz... Assim já foi demais pra mim. Tá, galera. Cheguei em casa empurrando mesmo. Literalmente empurrando o carro. Que não teve o que fazer. Essa coisa não pegou. Não quis funcionar. Tá ligado? Aí eu voltei mesmo e vim... É, trouxe ele empurrando. Azar. Que se explodiu. Tá aí. Chegamos em casa. Bom. Né. Eu tenho aqui o Ju ainda pra vender. Eu já tenho algumas garrafinhas ali. Eu pretendo vender esse restinho de aqui o Ju aqui. Né. Antes de fazer uma nova remessa. Porque eu não quero desperdiçar o bagulho. Porque eu tô cheio de negócio aqui pra fazer, né. E tem mais garrafas que eu vou poder comprar também. Bom. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se esqueçam. Deixa um like. Se inscreve as notificações. Né. E se inscreva no canal aí. Beleza? Valeu. E até o próximo episódio.